Hoje a gente falou sobre o RG353V, próximo lançamento aqui da Umbernic, a gente tem umas fotos dele de lado que eu não tinha mostrado no outro vídeo A gente também falou sobre Miu Mini, esse console bonitinho do tamanho de uma caixa de cigarro, que tem uma tela até grande pro tamanho desse console Retroid Pocket 2+, já tô aguardando ele ser enviado, mas já tá comprado E eu vou fazer um vídeo que deve sair amanhã ou domingo mostrando o sistema de dentro dele E que coisa linda esse sistema Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victor e Mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis Sexta-feira à noite, Retro News Como vocês sabem, Retro News é esse formato que eu tenho aqui no meu canal Onde eu trago pra vocês as principais notícias da última semana desse universo de retro gaming, emulação, essas coisas assim Se é a sua primeira ou a sua décima vez aqui, não importa, deixa aí um like Se você não tá inscrito ainda, se inscreve, clica no sininho e bora, bora aqui pro vídeo A primeira notícia é sobre o AliExpress 11 do 11 é o dia mais barato do ano pra se comprar no AliExpress E o AliExpress, ao mesmo tempo, é o lugar mais barato pra se comprar Esses gadgets que a gente fala aqui no canal Todos esses controles são lá do AliExpress, os consoles portáteis Meio que tudo, tudo aqui ao meu redor é de lá Eu compro lá desde 2012 e já gastei muito, muito, muito dinheiro lá E esse ano, pela primeira vez, eu decidi criar uma página lá no meu site VictoriaMini.com ou .com.br Se liga só essa página, que legal Quem não entrou nela ainda, mano, você tá perdendo Ela é muito, muito bonita Aqui no menu, já tem uma nova opção, chamada 11 e 11 Se você tiver no celular, são aqueles três pontinhos ali em cima Descendo aqui na página principal, já tem aqui uma contagem regressiva 5 dias, 10 horas, 32 minutos 33, 32, 31 segundos E por aí vai Vamos entrar aqui na lista de produtos 11 e 11 É hora de organizar seu carrinho para o maior festival de descontos do mundo Ficou muito louco isso daqui, né? No computador, você passando aqui o mouse Essas partículas vão se afastando do mouse Mas no celular, se você bater assim em cima dessa imagem Essas partículas fogem do seu dedo também Aqui descendo tem de novo uma contagem E aqui tem um disclaimer Comprando pelos links afiliados abaixo Parte do valor da compra volta para o canal Sem custo adicionar pra você Então, é por isso que eu tô montando toda essa página E essa lista Porque se vocês comprarem do meu site Parte do valor da compra de vocês Volta aqui pro canal E isso acontece sem custo nenhum pra você Então é uma forma de você fortalecer a sua coleção E fortalecer aqui o canal Todo mundo sai ganhando Todo mundo fica feliz E o site tá bem bonito Fala aí Vamos descer aqui mais um pouquinho Eu coloquei aqui nos recomendados Por enquanto só 3 produtos Porque foi hoje que eu comecei a criar essa página Do zero E foi bem rápido, mais ou menos Tem bastante coisa pra ser feita ainda Mas é logo aqui no início Já tem 3 produtos que eu recomendo Esse 2,10 Tá muito barato Mais barato que no mercado livre Descendo aqui, por exemplo Clique nas listas para abrir ou fechar Você clica aqui em Game Pads E vai começar uma lista gigante Com todos os Game Pads De todas as marcas Que podem valer a pena agora em 2021 Tem muitos outros Game Pads Mas muitos deles são ultrapassados Ou alguma coisa assim Eu acabo não recomendando Esses daqui são os que são interessantes Esse ano agora São os atuais E aí por aí vai Tem várias listas de consoles portáteis Consoles usados Peças pra reparo Peças pra customização Casa Smart Pilha recarregável Película e case Cabo HDMI Casa Smart duas vezes E cabo USDC É isso E logo aqui embaixo O videozinho da live de ontem Mas eu ainda vou fazer ainda um vídeo Sobre coisas que eu comprei no AliExpress Nesse último ano E que eu gostei de ter comprado Que eu não me arrependi da compra Então se você não tá inscrito ainda no canal Se inscreve aí Deixa o like Barabiraburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburaburabur aqui para o Brasil. O que isso significa? É que ele é um pouco revolucionário. Eu não tinha percebido isso no último Retro News, eu acho, mas eu vou ter que falar aqui. Por menos de 100 dólares, um console que roda GameCube, eu acho que não existe na face da terra nenhum celular por menos de 100 dólares que roda GameCube. Tudo bem, não vai rodar tão bem, mas a gente já viu algumas imagens. Roda de forma aceitável os jogos que a gente viu ali. E também tem os 12 dólares de frete aí, o que deixa ele mais caro que 100 dólares. Porém, mesmo assim, eu ainda gostaria de considerar ele num preço acessível, porque eu acho que o frete do Odin, eu acho ele muito caro. E eu acredito que talvez o Odin esteja overpriced, ou esteja super valorizado nessa questão do frete. Não quero falar mal do Odin, tem gente que acha que eu não gosto do Odin. Eu amo o Odin. Adoraria ter comprado você. É que pra mim, realmente, o frete eu acho que tá um pouco caro. Não compensa, acho que sai um pouco da categoria dos consoles do canal. É um pouco mais... Seria o mais caro do canal. E aí, pô, só abriria a porta pra depois eu ter que comprar um outro que compete com ele, e é muito caro tudo isso. Esses que a gente tem aqui no canal são mais acessíveis, são consoles aí de 140 até 880 reais. Os consoles que eu falo aqui no canal estão dentro dessa faixa. É mais fácil de você ter acesso, de todo mundo ter acesso. O Retroid Pocket 2+, é aqui, 99 dólares. Até onde a gente sabe, o console mais barato da nova geração. Nova geração, se você não conhece, é porque não deve acompanhar o canal direito, mas aqui no canal a gente definiu que tudo que prometer rodar GameCube é nova geração. E ele promete. É muito mais baratinho que a concorrência, quase metade do preço de um X18S. Isso aqui perde um pouco de performance aí. Roda o jogo, roda de forma jogável. Vamos deixar assim. De qualquer forma, eu comprei nessa cor. Eu tinha comprado inicialmente em vídeo aqui com vocês, nessa cor 16-bit. E eu achei ela bem bonita, mas eu tenho aqui já uma corzinha assim. Eu achei que eles iam se confundir muito, talvez, ser muito parecido, só ia mudar essas cores. E eu tava muito, muito afim desse daqui. Eu pedi autorização pra vocês, porque foram vocês que escolheram a outra cor numa votação aqui no meu canal. Aí vocês autorizaram ali em live pra eu trocar pelo Índigo. Eu mandei e-mail pra Retroid e eles já trocaram. Então agora eu tô esperando o Retroid Pocket 2+, Índigo. Deve chegar aí no final de dezembro. Eu espero muito que ele chegue, tipo, sei lá, uns 10, 20 dias antes do Réveillon. Então daria pra fazer alguns vídeos sobre ele ainda antes do final do ano. Eu vou viajar no final do ano, devo passar uns 7, 10 dias aí fora sem fazer vídeo. Eu quero gravar vídeo e já deixar tudo planejado aqui pra vocês não ficarem sem. Planejar até um vídeo especial de Réveillon, de coisa assim. Então se você não quer perder, se inscreve aí. Mas eu não sei. Ele tá programado pra enviar só daqui a uns 30 dias, mais ou menos. Bora pra próxima notícia, que essa é boa. Essa você vai curtir. Essa daqui é sobre o novo console da Mio. Mio, caso você não conheça, nunca tenha visto um console da Mio, é porque realmente eu acho, eu acho, posso estar falando desse jeito agora, que eles não têm nenhum console. A Mio, eles fazem, eles desenvolvem consoles pra outras marcas, mas agora eles decidiram desenvolver o próprio console. Eles já tinham ali o Mio P60, que tava todo mundo de olho, que também é um console da nova geração, promete rodar GameCube. A gente não sabe nada de preço dele ainda, mas já tem alguns vídeos de teste, de vazamento. Eu mesmo já fiz aqui no meu canal alguns vídeos. Vou deixar aqui em alguma bolha, acho que aqui, que fica, né? Bem ali, ó. E, bom, Mio Mini. Olha só que bonitinho. Ele parece muito aqui com o Umbernic RG351V, porém menorzinho ainda, bem menorzinho, com uma tela que parece ser boa, quem sabe talvez até uma tela desse mesmo tamanho. Deixa eu ver se tem aqui o tamanho da tela nessa matéria, que eu não cheguei a ler. Porém, 2.8 polegadas de tela, então ainda menorzinho, bem menorzinho. Essa tela aqui tem 3.5, mas, cara, olha o tamanhinho dele. É um chaveirinho. Eu adorei. Olha só, é o tamanho de uma caixinha de cigarro. Uma caixinha de cigarro, o console portátil. E a melhor parte, é tudo tela quase. A moldura é muito pequenininha. Poderia ter zero moldura, mas é difícil mesmo. E tudo ser tela aqui permite que a gente tenha uma boa experiência de jogo, com um tamanho bem compacto. O D-Pad parece ser grande. Parece muito com o D-Pad de um controle de Super Nintendo, agora que eu tô olhando aqui. Lindinho, lindinho, lindinho. Não tive tempo de fazer vídeo sobre ele ainda, eu acho. Agora que eu tô olhando ele, será que eu fiz vídeo sobre ele? Eu acho que eu não fiz vídeo sobre ele, não. Se não, eu tô ficando maluco. Mas eu acho que eu não fiz vídeo sobre ele. Vamos partir aqui pra próxima notícia. Vamos finalizar esse vídeo aqui. RG353V. Novo console da Umbernic, que vazou agora recentemente também. Eu já fiz um vídeo só sobre ele, vou deixar aqui no card também, dá uma olhada aí. Clica aí. Mas, olhando aqui assim, lá no vídeo a gente já analisa tudo que a gente consegue extrair só com essa imagem. Só com essa imagem e com o nome dele, RG353V. Essas duas coisas, essa imagem e o nome, revelam muito sobre ele. A gente fez um vídeo com essa análise bem, bem aprofundado. Você devia ter clicado naquela bolha ali, se não clicou e não assistiu o vídeo, vacilou demais. É um console que é bem promissor. Principalmente por causa desse número 3. Esse número 3 significa que ele vai ser muito mais potente do que o RG351V. Ele teve um upgrade duas vezes de performance, de processamento, e provavelmente deve ser algo bem superior. Tomara, tomara. Esse é o que eu tô esperando. E a gente tem também aqui as fotos de lado e de trás do console. Isso eu não mostrei no meu vídeo, eu não tinha visto essas imagens ainda. Eu vi através do RetroDoodle. Aqui dessa imagem do Mbernic, a gente consegue ver que a parte de trás desse console vai ser muito parecido com o RG351V, que seria o irmão mais velho dele. Então, olha só, bem, bem parecido. Se eu olhando ali de trás, é o mesmo tipo de lombada que tem aqui. É tudo bem, bem igual. Mas ele parece ser mais redondinho, mais sleek, mais moderno. Eu gostei. É um console que eu talvez esteja interessado sim, porque os dois analógicos podem tornar ele o console definitivo pra rodar aí retro gaming nesse formato, sem ser Android. Tomara que seja Android também. Imagina só, se fosse Android com tela touch, mas normalmente a Mbernic, ela vai cobrar caro pra fazer a mesma coisa daqui a pouco que ele faz, só que com uma qualidade de construção boa. Então, eu não acho que eles vão colocar tela touch e Android. mas só o futuro nos aguarda aí pra gente descobrir. Galera, essas são as notícias aqui do dia. Falando de trás pra frente, hoje a gente falou sobre o RG353V, próximo lançamento aqui da Mbernic, a gente tem umas fotos dele de lado que eu não tinha mostrado no outro vídeo. A gente também falou sobre Miu Mini, esse console bonitinho do tamanho de uma caixa de cigarro, que tem uma tela até grande pro tamanho desse console. A gente não sabe muito sobre ele, mas a gente espera que ele rode bem as coisas que a gente quer que ele rode. Retroid Pocket 2+, já tô aguardando ele ser enviado, mas já tá comprado. Fiz um vídeo comprando ele e eu vou fazer um vídeo que deve sair amanhã ou domingo mostrando o sistema de dentro dele. E que coisa linda esse sistema. Eu queria mostrar hoje. Não daria pra mostrar em poucos minutos, eu teria que passar muito tempo falando sobre ele. Então não perde isso, cara, o sistema que a Retroid montou pra colocar ali dentro. Coisa linda. E por último, mas não menos importante, eu criei uma nova página lá no meu site. O meu site é victoriemine.com ou .com.br É o nome do canal. Entrando ali, você desce aqui um pouquinho e clica aqui nesse banner do 1111 com uma contagem regressiva. Você vem pra uma página irada, que eu montei hoje, comecei ela hoje de manhã. Mas olha só, assim que você entra nela, tá aqui 1111, é a hora de organizar seu carrinho pro maior festival de descontos do mundo, que é o 1111 do AliExpress. Descendo aqui, tem a contagem, vários produtos que eu recomendo, já falei isso pra vocês, Gamepads, vai clicando ali na lista, vai adicionando no seu carrinho e no 1111 fica esperto ali pra, de repente, aproveitar os cupons. Assim que eu pegar cupom de 1111, eu já tô em contato com o WhatsApp lá do AliExpress. Assim que sair cupom, eu vou colocar aqui no site também. Então, de repente, coloca esse site no bookmark, eu vou mandar notificação ali por dentro dele se tiver alguma coisa bombástica também pra avisar todo mundo, então fica ligado lá. Galera, é isso. Que da hora, que da hora que vocês estão vindo aqui até o final. Eu adoro fazer retro news pra mim, poder acompanhar o universo do mundo retro e trazer aqui pra vocês. Que delícia. Então, se vocês curtiram, não lembra de se inscrever, deixar o like, comentar. E é isso. Amanhã tem mais vídeo. Tem vídeo todo dia aqui no canal. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini aqui e em todas as redes sociais. E como sempre, eu volto no instante.